Fala galera, chegou aqui uma encomenda pra mim, vou mostrar pra vocês Um ar-condicionado portátil a bateria, sim, na verdade tem os a bateria e esse é pra ser Conectado no computador, no celular, no carregador de celular E eu comprei uma bateria externa também, só que a bateria externa ela não chegou ainda Ela vai demorar um pouco mais porque eu comprei de outra loja que demora mais pra chegar Então ela não chegou e eu vou mostrar pra vocês agora, aqui eu abrindo aqui Tá aqui galera, só tô tampando aqui os números aqui, certo? Foi, esse veio da Magazine Luiza, não, Magazine Luiza não, da Americanas E eu vou abrir pra vocês aqui, tá esse aqui Tudo bem embaladinho, bem certinho, super recomendo aqui Ó, esse é da Colar Ultra Ele é pra ter água, deixa eu pôr água, ó, aqui E o ar Eu vou abrir a caixa aqui Olha que lindo, maravilhoso, branquinho, branquinho Ó, é um ar-condicionado, tem o botão aqui da luz, do frio, tá? Porque ele tem uma luz, é pra ter uma luz aqui do lado Aqui é pra ser iluminado Então eu vou ver como funciona isso aqui Tem um plastiquinho aqui, eu não sei pra que que serve Por enquanto eu vou deixar, né? Tem o plástico de proteção dele Por enquanto eu vou deixar esse plástico aqui Eu vou tentar ligar ele pra vocês verem Deixa eu ver esse Ah, ele não vem carregador Esse que é o problema, ele não vem a tomada Ou vem e é dentro Deixa eu ver Caraca Deve tá dentro Ah, ele abre ali Ele abre aqui, ó Eu vou ver certinho Não se precipitem Veio a tomada que tava dentro aqui do coisa de água Aqui Ó, ele tá aqui a tomadinha dele Achei que não tinha vindo Imagina, a gente compra um negócio e não vem Eu ia Eu vou ligar ele aqui Eu vou ligar ele Por enquanto, enquanto a minha bateria externa não chega Eu vou ligar ele na tomada mesmo Pra vocês Com uma tomada de carregador do celular Vou ligar, galera Já coloquei na tomada Acho que é aqui Ah, ele vem o manualzinho também pra prender Isso que eu já manguei o manualzinho Acho que apertar de novo e diminui Ó, três Um Dois Três Agora, onde que é o negócio de água Aqui é pra sair a luz Pera Vamos ver de novo É pra ele sair a água Aqui É, o ar é bom Agora, deixa eu ver no manual como que faz pra sair a água Pera, esse plastiquinho verde aqui tem que ter tirado mesmo Pra ele movimentar o negocinho aqui Olha, não consegui entender muito bem no manual Por que que tem Como que sai a água Mas aqui muda a direção Tá Eu acho que ele É pra ele sair a água Não automático Vou ler melhor esse manual aqui Porque ele tá tudo em inglês, né Aqui aparece a luz Que nem eu falei pra vocês Isso aqui tá claro Tá de dia Então Não sei se vai aparecer a luz aqui Voltei, galera Olha, ele acende a luz aqui Conforme a A escuridão do seu Um lugar Onde que você tá Quanto mais escuro Ó, ele fica mudando de cor Deixa eu pegar esse tapete aqui Colocar na frente pra vocês verem Ele muda de cor também Azul, verde Vermelho Parece que só tem uma luzinha aqui Mas ele acende tudo aqui É que ele tá muito Meio claro agora aqui Aí esse botão desliga Esse botão liga E aqui Mostra Em qual nível que tá Aqui tá no nível Três Dois Um Desligado E ele Gela conforme o tempo mesmo Ele gela conforme o tempo Vai sair na água conforme o tempo Vai umidificando A distância dele Do ar É mais ou menos Isso tudo aqui Ó Daqui Até lá Ele não é muito Não Mas é Eu super recomendo Super recomendo Porque daí ele vai Umidificando o ar Porque ele sai a água mesmo Ele fica com um tempo Demora um tempinho pra você Ele vai mais umidificando Não sei se dá pra ver aqui Mas ele literalmente Umidifica aqui O mínimo assim Em 15 minutos Ele tá pronto E eu vou testar ele No notebook também Olha galera Que maravilha Ele funciona No notebook também Funciona Aí tem a minha bateria externa Que eu comprei Isso aqui não é a bateria externa Não chegou porque eu comprei De outra loja Como eu falei pra vocês Então Dá com uma bateria Você compra uma bateria externa De qualquer voltagem aí De qualquer capacidade E você pode carregar ele pra onde for Uma maravilha Você pode colocar até dentro do carro Se o seu carro não tem um bom ar-condicionado Esse aqui é muito útil Ele é muito bom mesmo Ah tá Dá pra colocar no celular Com o cabo Com o cabo ATG também Gostou já Se inscreve no canal Deixa o like aí O que você quer que eu traga aqui Pra próxima Pra testar pra vocês É só falar aí Que se for possível A gente traz aqui Um unboxing De mais uma coisa Uma novidade aí Uma novidade Boa Ou ruim A gente faz o preview aí Pra vocês Beleza Obrigado Até a próxima E tchau Tchau